Estamos de volta com conversas cruzadas aqui na TV Com, hoje falando sobre os 25 anos do Código de Defesa do Consumidor, a semana que começou na segunda-feira última aqui em Florianópolis e também em Santa Catarina, porque são ações pelo Estado inteiro, teve em São José já, enfim, uma série de atividades que aproximam o PROCON da comunidade e principalmente o consumidor dos seus direitos. Tinha sugerido aqui para a gente começar esse bloco, ouvindo a diretora do PROCON aqui de Santa Catarina, Isabel Fernandes, sobre a questão dos direitos do consumidor e dessas 76 mil ações com 95% de resolutividade. Quais são as questões ainda que mais pegam o consumidor catarinense de uma maneira geral, diretora? É o maior volume hoje ainda e que inferniza-se o consumidor é a telefonia. Um dos grandes temas é a telefonia celular, sistema financeiro também é muito preocupante. Essa área de prestação de serviços, comércio eletrônico, a telefonia também não vem sozinha, ela vem com o aparelho junto, que essa é também uma das grandes preocupações, uma série de lançamento, tu compra o aparelho, três meses depois não funciona mais, não tem peça de reposição, ele lança outro aparelho, até podendo causar um problema ambiental, não é, doutor? Lixo eletrônico. É um lixo eletrônico violento hoje, que é uma questão à parte que tem que ser muito bem estudada, que ninguém está se antenando a essa questão aí. Então, essas reclamações são constantes, é aquela questão, as cobranças indevidas, é a encomenda que não chega, é aquele serviço mal feito, esse é o nosso dia a dia. Agora, qual é o efeito que isso tem nas empresas? Eu pergunto isso porque eu conheço casos de pessoas que já abriram reclamações no PROCON, já entraram com processo na justiça, contra telefonia, por exemplo. São empresas que são, na sua maioria, inatingíveis. Ela não consegue falar com alguém da empresa que não seja via PROCON, e quando consegue via PROCON resolve. Mas tem um efeito de aprendizado nessas empresas? Os casos, por exemplo, falta de sinal, se reduz ao longo do tempo, conforme as ações vão acontecendo? Ou é mais um caso, resolve, paga a indenização aqui, faz um acordo ali, e vai se empurrando com a barriga por parte da empresa? É, tem alguns procedimentos que eles dão resultado. As empresas fazem uma nova leitura do procedimento dela interno, e tentam melhorar essa qualidade desse serviço, desse produto que ela está colocando no mercado. O ano passado nós tivemos uma ação em conjunto dentro do sistema, no momento que nós entramos com a medida cautelar para proibir a comercialização, durante cinco dias dentro de Santa Catarina, de produtos e serviços para determinada operadora, né? de telefonia celular. Pelos depoimentos que nós temos recebido de vários PROCONs que participaram de dentro do sistema, ela melhorou bastante. Até a questão do atendimento, o retorno, ela melhorou bastante. Não é o ideal. Não está no patamar ideal. Mas ela procurou, então é um exemplo que eu quero citar, que ela melhorou bastante. Então, tem muitas empresas que têm essa preocupação e fazem essa releitura do produto e como ela está agindo nesse mercado e como ela está respeitando ou não esse consumidor, que ela simplesmente tem empresa que está entendendo que o produto não é aquilo que ela quer fazer, é aquilo que o consumidor quer comprar. Há uma diferença, né? Claro. Assim, vou botar isso no mercado, se ninguém compra. Então, tem que botar no mercado o que efetivamente o consumidor pode comprar e o que ele quer comprar, né? Está dentro da expectativa dele. Então, há essa releitura, mas é de um procedimento às vezes doloroso, né? Com medidas administrativas penosas, mas que nós, enquanto PROCONs, né? Nós estamos aí, né, Gabriel? Batendo firme para que isso venha a acontecer e que efetivamente a lei seja aplicada. Pois é. Eu quero até explorar um pouco mais essa questão. Você tem o exemplo da telefonia aqui, porque eu acho que é um dos mais emblemáticos. O Gabriel também deve ter sido, deve ter tido muitas reclamações na área da telefonia, né? Exatamente. A telefonia, acho que não só é exemplo do que acontece hoje no PROCON estadual, mas acho que a nível nacional também é um dos temas que mais tem tido reclamação junto às órgãos de defesa do consumidor. Hoje, a gente acaba muitas vezes o PROCON, os órgãos de defesa do consumidor, servindo de call center para a empresa. A empresa acaba dizendo, ah, não, existe uma resolutividade de 90%, elas acabam utilizando isso como efeito de marketing. Mas não. Primeiro, uma situação que eu aprendi, que eu, que eu, numa reunião que teve em Curitiba, na verdade, a diretora do PROCON do Paraná, a doutora Cláudia, ela informou o seguinte, uma determinada operadora chegou, não, mas a gente resolve 93%. Então tá, mas por que não resolve os outros 7? Exatamente. Ou por que que deixa chegar essa quantidade? Então, a partir do momento que o PROCON ainda continuar sendo como o balcão de atendimento das operadoras, não só das operadoras, mas acho que das empresas em geral, ainda vai ser um pouco complicado, mas a partir do momento que existe essa situação, cabe a gente tomar as providências, não só na questão da telefonia, das operadoras, mas também na questão de financeira, que é um problema que eu acho que, embora não seja o líder de reclamações junto ao PROCON, pelo menos, de Florianópolis, mas é um problema que vem se agravando, porque o índice de resolutividade não é tão alto quanto da questão da telefonia, que muitas reclamações, embora não deva acontecer, acabam sendo resolvidas. Agora a questão do sistema financeiro já é um complicador um pouco a mais, que a gente acaba partindo para uma outra atitude, enquanto o órgão defesa do consumidor, seja no caso de aplicação de multa. Mas eu acho que uma das situações que tende a melhorar, eu acho que com relação à questão dessa competitividade das empresas, acho que uma coisa que veio a surgir bastante efeito é a questão do cadastro de reclamações fundamentadas, porque a partir do momento que hoje tem um consumidor, hoje ele está muito mais antenado a essas novas informações, ele acaba verificando qual foi a empresa mais reclamada nesse ano. Então, se a empresa X está tendo mais reclamação, vou ver a empresa Y, porque hoje os serviços, a forma de, por exemplo, a telefonia, a portabilidade, hoje tu pode mudar de uma operadora para outra, então tu vai naquela que melhor oferece um serviço, ou naquela que tem menos reclamação, ou quando tem reclamação é solucionado, então esse cadastro de reclamação fundamentada também é algo que veio ajudar muito os consumidores, que seria uma questão fundamental. Então, acho que a partir desse momento a gente toma essas providências, enquanto o órgão de defesa do consumidor seja autuando, ou até mesmo nesse cadastro de reclamação fundamentada também. O cadastro, para o nosso telespectador que eventualmente não saiba, já existe, já está operando, está disponível na internet, provavelmente. Na verdade, esse ano ainda não foi publicado, a gente vai decidir, acho que, na verdade vai ser verificada esse ano ainda a questão da publicação, mas outros anos já foram publicados, geralmente é no mês de março que é feita essa publicação, a nível, não só aqui municipal, mas a nível estadual e nacional também. Então, ali vai ter o ranking das empresas, qual empresa que teve mais reclamação, qual foi o setor, qual empresa que menos resolveu. Então, tudo isso é colocado no cadastro de reclamação fundamentada, onde ali consta todas as informações para o consumidor, e ele pode, com base nessas informações, optar pela troca de produto, migrar por outra prestadora de serviço, ou não. Então, e aí com isso também, até o próprio PROCON estadual, tomar, por causa, medidas a nível estadual. A determinada empresa tem mais reclamações, vão fazer algo a nível estadual. Então, tudo isso a gente acaba impactando, também utilizando como base a questão do cadastro de reclamação fundamentada. Deixa eu citar aqui, tirar uma dúvida de muita gente, provavelmente. A gente falou de cadastro, falou de telefonia, rapidamente me veio à mente aqui, aquela história do telemarketing. A gente tem, em alguns estados do Brasil, uma lista, né, que o cidadão se cadastra para não receber mais ligação de telemarketing. Hoje a gente tem isso no município, no estado, funcionando? Como é que está isso? É, nós ainda dependemos da regulamentação, já existe a lei, e falta a regulamentação ser sancionada pelo governador. Mas a lei já existe. É, e vai ser uma ferramenta sensacional, certamente, porque o que tem de gente reclamando, e eu digo isso porque, na rádio CBN, por exemplo, todas as emissoras, não é, exclusividade da CBN, por vezes fazem um trabalho pré-procon também. Muita gente reclama de serviços, muitas vezes públicos, mas também privados. Reclamam que compraram alguma coisa que não funcionou, reclamam de uma série de assuntos que depois rendem reportagens, rendem programas, enfim. Muita gente reclama dessa questão do telemarketing, que em São Paulo funciona. Acho que em São Paulo funciona já redondamente, ou seja, já está bastante formatado, e gostariam que nós tivéssemos alguma coisa por aqui também. Bom, nós vamos para mais um intervalo, e daqui a pouco nós estaremos aqui de volta. Eu tenho uma questão ainda que eu gostaria de abordar, muito pertinente, dentro dessa questão da telefonia, sobre mudanças a longo prazo. A gente fala tanto de questões pontuais do consumidor, que às vezes resolve o seu problema, mas será que globalmente se avança? Vamos falar sobre isso daqui a pouco, aqui no Conversas Cruzadas.